Oi pessoal, a pedido de muitas pessoas aqui no YouTube, eu decidi gravar um tour pelo Moarama pra mostrar pra vocês como que o campus é enorme, né? O que a gente tem aqui e quais os setores e blocos. Já adianto que eu não consegui gravar tudo porque é muito grande, mas eu tentei trazer o principal que eu achava legal de vocês conhecerem. E espero que vocês gostem do vídeo porque foi um vídeo muito pedido aqui. E aqui a gente sabe que no Moarama tem vários cursos, né? Agronomia, Biologia, Medicina, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição, Medicina Veterinária. Então, tem vários setores. Então, espero que vocês gostem do vídeo, gravei com muito carinho e é isso. Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.